Executado pela Mineradora Vale há cerca de seis anos, o viaduto de Vaca Morta em Santa Rita foi construído para eliminar os transtornos causados pela passagem do trem. Até aí tudo bem, só que a estrutura vem oferecendo também insegurança aos moradores da região de Outeiro dos Pires, que precisam trafegar diariamente pela área. Segundo os moradores, bandidos armados utilizam do local para cometerem assaltos na mão armada. Muitas pessoas já foram vítimas dos criminosos. Os indivíduos agem sempre de manhã cedo e ao meio-dia, que são horários de pouca movimentação aqui no local. Estima-se que até agora, oito motocicletas já foram tomadas de assalto e apenas três foram recuperadas. É meio-dia e o horário da manhã. Isso aí é o que acontece de assalto aqui. Várias pessoas aqui já tiveram a moto roubada? Já, várias, várias, várias. Minha prima botaram dentro do mato com a meninazinha dela, a mãe dela, botaram dentro dos matos. Vinha outro cara, na mesma hora roubaram também a moto do cara. Então é muito, isso aí já é muito, é desespero para a gente aqui. Sempre eles agem armados? Sempre armados, sempre só agem armados. Sem arma ninguém age lá, só é armado. Todo mundo de revólver, de faca. Não é só revólver não, é revólver e faca. A gente já sai para ir para a rua, já é pedindo para Deus proteger a gente, que a gente vai e vem em paz, porque está difícil. Esse senhor também se sente revoltado e diz que os elementos vêm agindo desde que a obra foi entregue à população. Ele também reforça o pedido de segurança. Isso ali, os bandidos já sabem mais ou menos o dia e a oportunidade deles atacar. Quer dizer, fácil de agarrar, se quisesse tomar providência, era muito fácil. Ali é onde eles ficam amoitados ali. E aí, só que o cara reclama, às vezes vai nas autoridades e nada é feito. E com isso, meu amigo, eles fazem uma semana, passa duas, três sem vir, e quando eles vêm, vem na certa. Porque antes eles vêm até de moto, agora já estão trazendo no carro, deixando lá os bandidos. Exatamente. Aí deixam lá e vão embora. Quando os bandidos saem daí, já é levando moto. Assim é que faz. Eles têm levado já um bocado de moto aí, senhor, desse viaduto aí. Isso aí, só as autoridades podem tomar uma providência para resolver, porque o caboclo aqui é besteira. Não, porque o resultado é, ó, fica sem sua moto, fica roubada, arriscada a perder a vida, é assim. Diante do perigo, os moradores já pensam duas vezes antes de se deslocarem até o centro de Santa Rita. Aqui tem muitas famílias que já estão passando fome porque comida, alguma coisa, a gente tem que comprar lá fora. Aí de manhã a gente não pode sair, que os ladrões já estão lá no viaduto esperando. Na hora de voltar, meio-dia, é a mesma coisa. Cinco horas da tarde é a mesma coisa. Então a gente está quase em pânico aqui. Tem vezes que eles estão passando aqui, direto aqui, ó. Eu acho que eles já têm casa lá no viaduto, porque quando a gente vê eles já estão saindo fora tudinho. Aí já tem carro esperando. Aí todo mundo está preocupado, está em pânico aqui. E o que vocês exigem? Manda uma autoridade, pelo menos a partir das cinco horas da manhã, meio-dia e à tarde, porque é o horário que eles estão já. Tem os meninos aqui que trabalham na safirma de São Luís, onde eles vieram do serviço umas sete horas da noite, estavam lá esperando eles lá, atiraram neles. E, cadê, procuramos as autoridades, ninguém aparece. Porque a gente já não pode, mas se vai pelo campo, eles estão lá no campo esperando. Se vai por aqui, eles estão esperando. Aí a gente já não sabe mais o que faz. Ficam refém da criminalidade. É, fica, meu irmão. Não tem mais como a gente fazer nada, porque quando é seis horas que a gente quer ir. Ó, dia de quarta-feira, a gente quer ir para Santa Rita. Já fica pensando, será que os ladrões não estão lá esperando? Aí fica difícil. Todo mundo está revoltado aqui com isso. E várias pessoas já foram vítimas desses assaltantes? Várias pessoas. Inclusive, a menina aqui, meu tio aqui, a moto dele foi roubada. Até hoje, a placa da moto dele está em outra moto lá, ele está pegando multa direto, porque tiraram a placa da moto, fizeram um monte de coisa com a moto dele. Então, por isso, por quê? Porque não tem uma autoridade para tomar providência.